Olá, bom dia. Bom dia a todos. Finalmente consegui entrar. Bom, já são 11h36, vamos dar então a abertura oficial aqui da banca. Bom dia. Eu gostaria de fazer todos bem-vindos a essa banca de defesa de dissertação de mestrado do Carlos Babiari. Faço bem-vindo especialmente às professoras Olívia, Iris e Ida, que são as examinadoras na banca de hoje. Bom, vamos lá para os rituais. Carlos, você tem então até 30 minutos para fazer a sua apresentação. E aí depois então nós passamos aí para a fase dos questionamentos e observações por parte dos integrantes da banca. Então vamos lá, vamos começar. Você já está aí compartilhando a tela, então eu vou controlar o tempo aqui. Chegando a 25 minutos eu te mando um alerta aí no chat, tá bom? Vai lá. Beleza. Bom, em primeiro lugar eu queria começar a agradecer na Lambra a oportunidade que ela nos deu de passar esses últimos meses aí, ano, mais de ano, estudando, aprendendo com professores que realmente nos deram uma nova vida, uma nova vida, principalmente do ponto de vista acadêmico, informativo. Eu queria também fazer meu agradecimento formal ao nosso querido professor Douglas Castro, que realmente foi um, além de tudo, um grande homem paciente, né? Porque aguentar uma pessoa da minha idade, para tentar estudar de novo, para tentar levar uma nova posição, uma informação em forma de, ao final de uma tese ou uma apresentação, realmente, Castro, muito obrigado. Você foi ótimo. Agradecer a banca também, a professora Ida, Luca, Olivia e eles, pela paciência de estarem conosco novamente, duas de vocês, né? Após aquela primeira análise que vocês fizeram no trabalho, extremamente útil e, realmente, a partir daí, pudemos aperfeiçoar um pouco o trabalho que a gente tinha feito. Eu gostaria de começar, assim, colocando, que quando a gente faz alguma coisa em termos de análise econômica ou jurídica, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o ser humano, certo? Quer dizer, nós estamos fazendo, logicamente, um estudo, levando em consideração a quem ele se destina, certo? E, em base a quem nós analisamos isso. E eu estive pensando no tema e me lembrei de três passagens da Bíblia que eu acho que fazem muita lógica dentro daquilo que a gente vai abordar sobre quem são as pessoas a quem nós estamos analisando. Pessoas que, seguramente, por curiosidade, por cultura ou por espiritualidade leram a Bíblia, vão se lembrar de uma passagem muito interessante. Quando Abraão e Ló estavam já ricos e poderosos e Abraão já viu que não dava para os dois se manterem na mesma área, ele ofereceu a Ló a possibilidade de escolher para onde eles dividiriam as suas posses de maneira a não conflitarem os seus interesses que já não se podiam casar naquele pedaço. E Ló, como nós nos lembramos, viu a área lá de mais verdejante, à sua direita, onde estava um lugar muito profício para o seu gado e etc., escolheu a melhor área. O que mostra que, muitas vezes, na solução de conflitos, a gente tem que deixar, às vezes, uma parte, por menor que ela seja, escolher a forma de dirigir, a separação. Uma outra passagem que me lembra muito e que eu acho que tem a ver com aquilo que a gente vai falar aqui é aquela passagem dos filhos de Isaac. Quando os dois filhos nasceram e, ao final, o Isaú, que foi o primeiro, vendeu a sua primogenidade ao Jacob por um prato de sopa. O que nos mostra muito que o ser humano, muitas vezes, na sua necessidade, ele negocia, pela sua sobrevivência, a sua liberdade e os seus direitos. Isso tem muito a ver com os dias, inclusive, de hoje, na forma da gente entender, de alguma maneira, o que ocorre nesse mundo caminhando do multilateralismo para o bilateralismo. E uma última passagem, que eu acho que tem a ver com a parte final da nossa colocação, que é a passagem de José. José, que foi maltratado e vendido como escravo pelos seus irmãos, ao final, ele conseguiu sobreviver a tudo isso e, de uma forma ou outra, ele teve a oportunidade de assumir o comando do Egito. E, com isso, ele pôde salvaguardar o interesse e a alimentação daquele povo todo, nos sete anos de vacas gordas. E isso nos traz a visão, a nível de análise econômica, certo? E dois pontos importantes. Primeiro, que há que se acumular para se poder dividir. Segundo, que quando você tem o controle do essencial para as pessoas, no caso, a comida, você pode usar desse controle para controlar as pessoas. E, com o domínio da logística que ele tinha plantado, as suas bases em lugares onde ele já armazenou a comida toda, ele pôde, ao final, adquirir todas as terras de todos aqueles que queriam sobreviver e precisavam de comida. Mas, ao mesmo tempo, ele deu a parentela às melhores áreas e fez com que eles pudessem progredir. Então, essa análise do ser humano, eu acho que é fundamental quando a gente vai poder entrar num estudo como esse, de saber por que houve essa evolução e de que maneira ela ocorreu, certo? Bom, o tema, então, principal nosso, e com feita essas considerações sobre o ser humano, é a evolução do multi para o bilateralismo. Esse é o pressuposto básico que a gente está analisando dentro dessa nova estruturação do comércio mundial e esse trabalho que nós fizemos sobre orientação do professor Douglas. Bom, o primeiro tema que nós abordamos, e o senhor tem o texto inteiro aí, né, é que mudança se espera nessa formatação do comércio mundial, certo? Nós tivemos um mundo todo se reestruturando, particularmente a partir da Segunda Guerra Mundial, quando nós vimos o GAT poder tentar criar regras de relacionamento comercial internacional, e, a partir daí, nós tivemos uma visão de que era possível aumentar o comércio em favor de todas as nações, e estabelecer-se regras bem interessantes para que a gente pudesse, de alguma forma, trazer esse benefício para a coletividade como um todo, certo? E o que esse texto procura responder, certo? Bom, o que a gente pode esperar dessa globalização que deu tantos frutos para o nosso mundo em geral, aumentando o PIB de uma maneira maravilhosa, melhorando a qualidade de vida para muitas pessoas, certo? E como que isso aconteceu, de alguma maneira, para que o mundo se encontrasse em uma nova forma de comércio? Com o surgimento da Organização Mundial do Comércio, o que nós tivemos? Nós tivemos uma nova visão desta realidade, em que havia a possibilidade de se criar regras internacionais que, mesmo reconhecendo-se as diferenças entre os diversos países, entre as diversas nações, entre as diversas economias, o nível de desenvolvimento desses países todos, pudesse haver uma integração que favorecesse a criação de um mundo melhor. A grande razão de ser da Organização Mundial do Comércio foi criar formas de melhorar a qualidade de vida do mundo como um todo, redividir a tecnologia, as riquezas e os recursos entre os países mais adiantados e os países menos adiantados, e trazendo à coletividade como um todo uma forma de poder desfrutar de melhores produtos com maior qualidade e a um menor preço. Acho que esse é todo o condicionante sociológico, inclusive, dessa nova estruturação que começou a ser feita a partir da Organização Mundial do Comércio. E esta evolução ocorreu de uma maneira bastante interessante, porque passou a dar aos países de menor desenvolvimento a possibilidade de melhorar o padrão de vida da sua população, trazerem novas tecnologias para os seus centros produtivos e criar, a partir daí, uma forma de manter este novo enquadramento econômico de forma positiva e favorável. O que nós todos acompanhamos, eu sou seguramente o mais velho, eu pude ver. Ainda em 1963, eu me lembro que eu estive em Taiwan, e nós tínhamos um país com uma renda per capita de 600 dólares, enquanto que o Brasil, à época, já tinha 2.300 dólares de renda per capita. E tínhamos uma China continental, à época, chamada assim, de praticamente traço, não havia riqueza na China. Esse progresso ocorrido em função das novas formas de globalização acabaram mudando totalmente esse panorama, certo? Então, nós tivemos hoje, nós temos Taiwan com 43.800 dólares de renda per capita, nós temos a China já com metade da sua população, levada a ser, digamos assim, de classe média, ou um pouco mais do que isso, certo? E nós temos os países desenvolvidos que foram, de alguma maneira, ajudados. O que é que moveu os países, digamos assim, capitalistas ocidentais a procurarem uma outra forma de fazerem essa ajuda em seu próprio benefício? Particularmente países como os Estados Unidos, que tem uma... que teve a liderança de todo esse processo de comercialização, começou a criar nessa globalização, através da Organização Mundial do Comércio, tratados internacionais que assegurassem isso de uma maneira o mais justa possível, o mais equânimo possível. Logicamente, levando em consideração as realidades. O que ocorre, e aí eu começo a entrar numa certa análise um pouco mais crítica, é que as realidades de cada país, o nível de liberdade de cada país, a forma de viver de cada país é bastante diferente. E o era à época. E a estrutura de poder também era diferente. Eu me lembro que eu estava numa reunião com o ministro da Indústria e Comércio da China, uma ocasião, e lhe perguntei, quando ele disse-nos que estaria entrando a China na Organização Mundial do Comércio no ano seguinte, se ele não temia que, a partir dessa entrada deles na OMC, nós tivéssemos retaliações contra a China, porque a China, lá, o sistema de governo é mais centralizado, tinha os direitos humanos um pouco menos, digamos assim, respeitados. E ele nos disse uma frase que fiquei com a minha cabeça até hoje. Ele disse, olha, garoto, né? Era bem mais velho que eu. Você não entende o seguinte. Se algum dia os Estados Unidos, porque a polêmica já existia nessa época, fizer com que, através das regras da OMC, a gente faça um chinês perder o emprego, eu libero para cada chinês mil chineses para cruzar a fronteira para a Tailândia. E, se eu insistir, eu libero 100 mil chineses. O mundo ocidental tem que agradecer que nós mantemos o nosso país fechado para o bem deles, não para o nosso bem. Porque, se eu liberar as fronteiras, seguramente não haverá paz. Eu afundo a Tailândia, foi a expressão dele. Isso nos mostra que cada país tinha uma forma de exercer o poder, independentemente das regras da OMC. A China, com aquele seu contingente populacional muito alto, é capaz de reverter a tranquilidade no Sudeste Asiático. E os Estados Unidos, com toda a sua forma econômica punjante, que, de alguma forma, acabou impondo regras, através da OMC e juntamente com a OMC, para que esse aumento da liberdade, do ponto de vista econômico, viesse a lhe beneficiar. Porque os Estados Unidos estavam plenos de tecnologia, de conhecimento, e parco já gradualmente da capacidade produtiva por um preço que pudesse abastecer a sua população. Mas, então, essas regras trouxeram benefícios enormes, incalculáveis para a população mundial como um todo. Então, nós tivemos a melhoria da qualidade de vida, principalmente no Sudeste Asiático, que foi, logicamente, a área do mundo que mais se beneficiou dessa nova globalização. Nós tivemos a diminuição do custo de produtos para a população do mundo como um todo. Nós tivemos a capacidade de transferir riquezas não só para nações, como para as pessoas físicas, certo? E isso não tem inúmeras de outras alternativas, de possibilidades, de benefícios que foram gradualmente fazendo com que o PIB mundial quase que decupitasse, nesses 30 anos, aumentou quase de 13 por aí para 93 bilhões de dólares o comércio mundial. E isso, logicamente, se a gente comparar com o crescimento do PIB, não guarda proporção, certo? Realmente, o incremento do comércio mundial, a partir daí, veio da globalização, a áurea do sucesso desta nova forma de comércio mundial. começam a surgir certos entraves nesse processo que acabou levando, principalmente, os Estados Unidos, e como eu coloco aí no texto, isso não começou no governo Trump, certo? Com essa cara se esuda toda. Começou talvez antes do Obama, certo? O primeiro acordo bilateral, nós vamos lembrar, que os Estados Unidos fez com o Chile, ainda na época do Pinochet, acho que poucos eram nascidos quando o Pinochet era presidente, certo? E aí, esse acordo bilateral, que foi talvez um marco histórico para os Estados Unidos, já vinha, de alguma forma, acontecendo também por parte da China. Quem primeiro iniciou esse trabalho de fomento dos acordos bilateral sempre foi, de fato, foi a China, porque ele queria acordos que não exigissem mudanças do seu quadro interno, mas que beneficiassem aos países que recebiam seus produtos com algumas vantagens e também proficiassem a esses países que estabelecessem, de uma forma ou outra, dentro do seu parque industrial que ele começava a fazer crescer e desenvolver. Então, nesse trabalho que nós procuramos resumir aí para a apresentação à universidade, nós começamos a ver que esses acordos bilaterais foram gradualmente evoluindo. Eles passaram de uma circunstância eventual para praticamente uma forma, pelo menos parcial, dentro da própria globalização. Então, o que nós vemos é que esses acordos que colocamos o Chile como o primeiro deles e cheguemos ao Japão como o último deles que eu menciono aí, que foi no ano passado, nós estamos vendo que isso foi implementando as relações comerciais, atendendo às exigências, às necessidades de cada país, certo? Atendendo ao que o Chile queria exportar à época, que era mais cobre, produtos de frutas industrializadas e a abertura do mercado americano para esses produtos. E os Estados Unidos, logicamente, podendo vender tecnologia, know-how e garantindo de alguma forma de que a propriedade intelectual fosse assegurada dentro desses acordos. Eles, de alguma forma, buscavam que o interesse dos dois países se casassem. Com o tempo passando, nós passamos a ver aqui da parte, pelo menos, dos Estados Unidos, e, como eu digo no trabalho, eu foquei esta visão fundamentalmente nos Estados Unidos, nós começamos a ver que alguns blocos regionais foram se organizando de maneira a se proteger, defender a sua fronteira disso aí e prestigiar as noções que estavam dentro desse bloco. Eu coloco aí o exemplo da União Europeia como realmente o bloco que melhor se organizou, que saiu de uma formação inicial apenas, de uma intenção de livre comércio e chegou a ter uma unidade econômica, inclusive com moeda própria e assim sucessivamente. E esses blocos comerciais passaram a se organizar, seja no Pacífico, seja entre o Pacífico e o setor toda da Ásia, entre o Oceano Atlântico de um lado e de outro. Esses blocos acabaram se organizando e, de alguma forma, com isso nós tivemos a globalização segmentada, como, digamos assim, a formação de um quebra-cabeça, em que o bloco europeu faz o quê? Ele procurou inicialmente equilibrar o interesse do continente, daquela parte do continente europeu, fazendo com que a Alemanha tivesse uma mão de obra barata e competente em Portugal, usando apenas um exemplo, e, com isso, ele acabou baixando os seus custos e atendendo melhor a sua população. Por outro lado, a França pôde manter, de alguma forma, a sua produção agrícola subsidiada, sem sofrer a concorrência dos países de fora. Então, se, por um lado, o bloco se protegia e protegia a sua população, os seus países etc., por outro lado, o bloco também se protegia, colocando nas suas fronteiras limitações para não sofrer concorrência e negociar, logicamente, com o poder econômico, com outras nações. Então, com isso, a própria OMC não tinha, na sua intenção inicial, a existência desses blocos, em que, por exemplo, a União Europeia não admite a entrada de qualquer produto agrícola dentro da União Europeia num acordo bilateral. Ele tem que ser feito dentro de um acordo entre a União Europeia e os outros países. E aí nós vemos a grande dificuldade, quase 20 anos, do Brasil para poder negociar um acordo com a União Europeia, porque aí os interesses começam a ser divergentes. Se a Alemanha tem um interesse grande na negociação com o Mercosul, porque ela quer colocar o seu produto industrializado, levando em conta que quase 50% do PIB da Alemanha advém da produção industrial exportada, certo? Por outro lado, não interessa a França a entrada do Mercosul com os produtos agrícolas. Então, é muito... Porque o subsídio da economia francesa que ela dá ao seu produto agrícola se entrar a soja brasileira, seguramente a França quebra, certo? Então, essas limitações que foram sendo gradualmente visualizadas a nível desses acordos regionais, acabaram criando umas primeiras limitações nas regras da OMC, porque não havia uma previsão inicial. E dentro dos próprios blocos, logicamente, começa a haver um certo nível de divergências, porque o interesse da Grécia, quando ela estava numa situação financeira bastante difícil, certo? E não podendo dispor de uma moeda própria para jogar com a moeda para reequilibrar a sua economia, ela passava a ter uma dependência de um benefício do pacote como um todo. E isso acabou evoluindo, e nós vamos ver isso um pouco mais para frente, com a Inglaterra, pela primeira vez, rompendo uma União Europeia, saindo do bloco, com o Brex, porque ela já não conseguia mais visualizar na União Europeia mais benefícios que prejuízos naquilo que estava acontecendo. Dentro disso, e aí nós vemos, por exemplo, a Inglaterra começando também a firmar, buscando acordos bilaterais. É mutado e desmutante da mesma maneira com a presença da China. A China foi um grande fator de modificação desse quadro, certo? Por quê? Porque a China, dentro de um regime centralizado e com a eficiência de um Estado que conseguiu criar um regime político fechado, mas um regime econômico aberto, mais ou menos ao mesmo estilo que na América Latina a gente viu no Chile na época do governo militar, o que a China fez? Ela passou a criar certas condições para a organização de oligopólios manejados pelo Estado. Com isso, esse monopólio passou a exercer um poder no mundo como um todo, fazendo dumping para os países, contra os países que tinham produção própria. Nós vimos isso de uma maneira muito explícita agora na pandemia, quando praticamente a China dominava a quase totalidade da produção de produtos essenciais na sobrevida das pessoas que estavam infectadas pela pandemia. Isso acabou dando uma visão mais clara do mundo do que o monopólio da produção em base da orientação estatal e o monopólio, o exercício do dumping contra os outros países desarticulou a indústria. Isso tudo veio acabar dando como consequência a necessidade de criarmos um mundo pós-globalização. Como é que esse mundo e transformação começa a operar? Quais são as novas regras que se fazem necessárias? Esse bilateralismo em nenhum momento eu digo que ele se contrapõe necessariamente ao globalismo. O que eu tento dizer é o seguinte, a nova forma de globalização parte da defesa dos interesses individuais, ou seja, os países entre si vão encontrar de alguma maneira a forma de preservar os seus interesses. O acordo do Japão, por exemplo, acho que é típico. que o Japão criou dentro do globalismo uma nova forma de atuação, ele passou a criar marcas ao invés de produtos, com essas marcas ele passou a exercer um poder muito grande na comercialização dos produtos, que as pessoas valorizavam as suas marcas, as coiotas da vida e assim sucessivamente, porém, ela estava começando a ser limitada nisso, então, para a entrada no mercado americano, ela quis fazer mais. O que ela fez? Fez um acordo bilateral. Com isso, de alguma forma, a ideia do acordo bilateral começou não mais a acontecer apenas entre um país forte, como é o caso dos Estados Unidos ou da China e outros países, e passou a ser um acordo entre nações poderosas, como é o caso do Japão e dos Estados Unidos. quais são os entravos que a gente vê na continuidade dessa globalização? Em primeiro lugar, o forte crescimento do nacionalismo. De onde surge o nacionalismo? Isso é uma das microcausas dessa mudança, certo? Ora, a população americana, como a população brasileira, nós tivemos, ao longo da nossa história, uma visão de que o patriarca da família, o sustentador, seja o cônjuge masculino ou feminino, ele tinha a capacidade de, de alguma forma, manter a família. Com o crescimento da demanda, dos novos produtos, do marketing, digamos assim, esses produtos passaram a exigir que o outro cônjuge fosse trabalhar e, ao final, muitas vezes, o próprio cônjuge tem que fazer dois empregos, um deles, para poder subsidiar. Ora, essa perda do poder aquisitivo, seguramente, em países como os Estados Unidos, acabou gerando uma insatisfação que os políticos nacionalistas mais exacerbados utilizaram para justificar medidas restritivas a nível de comércio, fugindo completamente da regra da OMC, impondo tarifas arbitrariamente unilaterais. E, como a OMC estava enfraquecida, porque ela não estava mais com a sua estrutura funcionando adequadamente, nós não tínhamos os juízes necessários ao seguimento de controvérsias para poder fazer isso funcionar, as regras passaram a ser impostas ao longo, particularmente, nos últimos quatro anos, unilateralmente por qualquer um dos países. Vamos tentar, então, entrar nas nossas conclusões. O que advém dessa visão, pelo menos, que nós tivemos? O mundo parte para um novo globalismo a partir de acordos bilaterais. Seja quem estiver na presidência dos Estados Unidos agora, o Trump, dentro da sua cabeça, é fundamentalmente, digamos assim, bilateralista. Ou seja o Biden, que é um defensor do multilateralismo, a ideia dos acordos bilaterais não vai mudar. Porque é do interesse americano, como é do interesse da União Europeia, como é do interesse da China, manter-se tirando a maior vantagem possível de acordo entre as nações que precisam dele. E isso vai dar uma nova regra. Claro que o multilateralismo, a partir da posição do Biden, vai se utilizar fortemente das entidades internacionais. A OMC provavelmente vai ser fortalecida novamente, a comissão de controvérsia vai ter seus membros completos, a Organização Mundial de Saúde volta a ter a sua plenitude, mas, em termos práticos, o que nós veremos a partir da frente da minha visão é um jogo duplo, uma faca com dois gumes, certo? Com o lado acordos multilaterais fortalecidos, a partir de novas regras que venham a ser estabelecidas, e, em segundo lugar, nós vamos ter os acordos bilaterais que, de alguma maneira, vão dar o tom até para os acordos internacionais. Esse é o tema que eu queria abordar nesse tempo em que andei estudando, pesquisando. Novamente, agradeço ao professor Douglas pela sua paciência e dedicação e coloco à disposição para todas as perguntas que forem devidas. Ok, obrigado, Carlos. Essa sua temática, na verdade, é uma temática bem complexa, e o Carlos abordou uma dimensão, na verdade, uma dimensão muito importante e que tem ressonância com aquilo que nós vemos atualmente no cenário global. Então, eu vou passar a palavra para os membros da banca, e, como é tradição, vamos começar aqui pelos membros externos, eu vou passar a palavra então para a professora Iris fazer as suas considerações, depois a professora Olivia, e a professora Aida, que é da casa, fará as considerações finais. Certo. Então, gostaria de saudar novamente a todos, o senhor Carlos, o senhor Douglas, a senhora Aida, a Olivia e o Alfredo. Gostaria de agradecer o convite e dizer que realmente o trabalho é um trabalho com um tema muito interessante, que eu aprendi muito lendo o trabalho do senhor Carlos, foi muito produtivo para mim, ainda mais que eu acabo estudando essa questão relativa ao direito internacional, então, agradecer pelos ensinamentos aqui que eu tive com o trabalho escrito, e algumas dúvidas que me geraram do trabalho escrito, com a apresentação, elas foram muito bem sanadas, digamos assim, inclusive eu tenho alguns questionamentos para fazer, e alguns deles ficaram prejudicados, porque eles já foram respondidos, eu fiz uma listagem de algumas perguntas aqui, e algumas delas já foram respondidas no decorrer da explanação, mas, né, vou aqui listar algumas questões que eu julgo importantes, bom, primeiro, a questão relativa ao novo, a nova globalização, com base nesses tratados bilaterais, esse fracasso, existe a ideia de que houve um fracasso da organização mundial do comércio, e que esse fracasso da organização mundial do comércio, ele se dá em razão da rodada doha, gostaria de saber qual é a sua opinião em relação a isso, e se há, na sua opinião, algum elemento que sustente, que fundamente esse fracasso, além desse aspecto, tá, gostaria de perguntar também, em relação à OMC, existe um projeto de reforma, e eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento sobre esse projeto de reforma, e se, e esse projeto de reforma, ele vem embasado nessas questões novas que vêm sendo delineadas, né, a partir desse novo movimento mundial em razão da base do bilateralismo, tá, tem uma pergunta, a terceira pergunta, é uma pergunta relativa à questão que já foi respondida no final da apresentação, que é em relação a nova presidente, ao novo governo americano, se Biden, então, como presidente americano, qual seria a sua opinião em relação às mudanças que iriam ocorrer, e isso já foi respondido, né, que a OMC, então, ela iria ter provavelmente um fortalecimento, mas que a base de, e a tendência, né, de se firmar os tratados bilaterais, ela não vai, né, se, não vai se modificar, então, essa questão, ela realmente ficou prejudicada. E eu tenho uma última pergunta, eu gostaria que, assim, em termos bem, talvez tenha sido até uma falha de interpretação minha, mas eu gostaria de entender um pouquinho melhor, porque realmente é uma matéria que interessa bastante a minha pesquisa, e eu fiquei com essa curiosidade em relação à ideia da globalização e da integração regional. Qual seria o efeito, digamos assim, o efeito prático que geraria essa nova globalização na questão relativa à integração regional, aos blocos de integração regional, com a União Europeia, Mercosul, que eu gostaria de também ter essa resposta. Mas, de forma geral, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho, excelente o tema, excelente a explanação, excelente a escrita, e só gostaria, assim, de ter essas respostas, se possível, e agradecer mais uma vez. Obrigado, professora Iris, acho que a sua questão muito bem colocada. A nossa visão, a Doha, foi assim, ela pecou pelo excesso, ela foi tão ambiciosa na tentativa de formatação de um acordo mundial, e não foi assim, digamos assim, mais ou menos que nem a Constituição brasileira, foi farta na distribuição dos benefícios e um pouco econômica na forma de saber de que maneira esses benefícios poderiam ser conseguidos. Então, quando é que Doha, na minha visão, acabou prejudicando esse crescimento do comércio? É pela ambição, é uma ambição positiva, nós queremos isso. Então, onde é que estão os pontos de conflitos maiores na rodada de Doha? É particularmente a questão dos acordos agrícolas, e isso remete à sua última colocação, por exemplo, dos blocos regionais. Se nós quisermos, por exemplo, fazer um acordo do Mercosul com a União Europeia, nós teremos que encontrar uma maneira dentro do que existe de excluir de alguma forma ou pospor indefinidamente a questão agrícola do acordo, porque a produção agrícola francesa a partir do minifúndio não tem capacidade de concorrer com a produção da soja brasileira e argentina que são extremamente mais, digamos assim, produtivas e têm um custo muito menor, seja pela extensão territorial, seja pela qualidade das terras da Argentina ou pela tecnologia brasileira. Ora, a rodada de Doha, voltando à sua pergunta, ela traçou normas gerais excelentes, maravilhosas, certo? Mas, quando esses itens voltaram para os países de origem da rodada, eles vão encontrar novamente essas existências internas. Lembrando que o grande dificultador dos acordos mundiais é que eles são de difícil enforcement, porque eles têm que ser aprovados pelos congressos dos países e isso, logicamente, submete aos lobbies internos. Você imagina um acordo, por exemplo, entre o Brasil e os Estados Unidos, o poder da indústria brasileira, que é altamente protegida, a quantidade de, digamos assim, exigências que surgirão em termos de prazo, de benefício, e assim sucessivamente. Bom, então, Doha, na minha visão, ela pecou pelo excesso de desejo, né? E pela carência de um caminho a ser seguido. Com relação à reforma da OMC, há muitas propostas em andamento e eu acho que a OMC deve, de alguma maneira, partir para um minha culpa, ela tem que entender que ela avançou muito e não tinha uma base de sustentação. Então, nós temos que voltar desde a rodada do Uruguai e começar a reformular e fazer um, a partir dos acordos bilaterais, inclusive, certo? Dentro da sua linha de perguntas, ver, bom, de que maneira os Estados Unidos e o Japão, por exemplo, que são duas nações desenvolvidas, encontraram uma forma de acordar que beneficia seus dois países. Eu acho que a grande reforma que a OMC pode fazer é, humildemente, aprender dos acordos bilaterais, agora, inclusive, esse que houve na Ásia, e falar, bom, como é que eu faço para transformar isso em mundial? Certo? Eu creio que daí vai sair formas práticas, né? E a outra dificuldade que sempre a OMC vai ter é justamente como é uma coisa ampla, global, as formas de cada país poder exercer esse acordo, inclusive dentro da legislação interna, e todos nós sabemos que a grande dificuldade é essa, como que você enforce dentro de um país, por exemplo, dentro da China, o respeito ao direito do trabalhador, né? Em que ponto, como é que eu flexibilizo a regra para que eu não prejudique a realidade do país, né? E, ao mesmo tempo, eu consiga obter uma aceitação de algumas regras. Com relação ao novo presidente, mais ou menos, eu sigo naquela linha. Eu acho que o Biden, em ser empossado, ele vai ter uma visão globalista, multilateralista, mas as ações são mais pragmáticas. Eu escrevi uma vez um artigo do governo Bill Clinton, no oitavo ano do governo dele, que eu dizia assim, o sucesso pelo sucesso. E foram duas páginas que o jornal me deu para escrever a matéria, então eu me deu para escrever todas as besteiras que eu quis, mas a verdade é que o Bill Clinton, como é que foi o sucesso dele? No State of the Union, ele falava tudo o que ele achava de lindo que deveria fazer. E, na realidade, ele colocou uma gestão econômica extremamente conservadora, basicamente republicana. Ora, esse sucesso pelo insucesso, mais ou menos, é que eu acredito que vai ser a gestão do Biden. Ele vai colocar os temas mundiais. Eu acho que o Biden, coitado, vai ter uma dificuldade muito maior para coordenar esse governo de coalizão que ele terá que fazer, porque foi uma eleição de coalizão, e esses temas vão refletir na política externa, porque, na medida em que eu não consiga resolver, a curto prazo, estou dizendo, a questão ecológica dentro dos Estados Unidos, eu tenho que colocar a questão ecológica dentro do mundial para satisfazer a minha base eleitoral, certo? Porque isso é uma questão de sobrevivência, dele, politicamente falando. Então, o Biden, dentro dessa perspectiva de globalização, eu acho que ele vai usar as organizações internacionais, vai colocar discursos maravilhosos, certo? Mas, na execução, ele não pode se furtar a ideia de continuar aumentando a capacidade exportadora americana e diminuição das perdas que tem na balança comercial, porque, senão, ele estaria comprometendo a própria saúde econômica do país. E, por outro lado, ele tem que proteger o trabalhador interno de alguma forma, senão, ele perde o apoio sindical. Enfim, eu quero que o Biden seguirá dentro dessa forma de fazer bilaterais no dia a dia, no Pão Comanteiga e o multilateral para efeito mais externo. O que diz respeito aos acordos regionais, a União Europeia, eu acho que ela tem que encontrar uma maneira de estar buscando, certo? De evitar, porque agora já sai a Inglaterra, a Hungria já disse que vai sair, a Itália quase saiu, certo? Então, se a União Europeia não encontrar uma maneira de equalizar o continente como um todo, não estar só submisso aos interesses dos principais partes do acordo, que é a Inglaterra, perdão, a Alemanha e a França, ela vai acabar se desgastando. Talvez não haverá mais breques na União Europeia, mas seguramente ela terá que encontrar uma maneira de equilibrar isso, inclusive para fazer acordos com o resto do mundo, porque hoje a União Europeia vive quase que 80% em torno dela mesma. então ela quer impor e tem condições de impor certas regras e agora, voltando ao Biden, eu acho que o Biden e a União Europeia vão de alguma maneira estudar uma forma de reequilibrar o sistema produtivo de forma a não estar tão dependente da China nas suas necessidades essenciais. Muito obrigada. Professor Olívia, Boa tarde para quem está aqui, bom dia para quem está aí. Primeiro, eu queria agradecer novamente o convite, dizer que eu estou muito contente também, não só de estar aqui novamente, mas de poder acompanhar o trabalho, a evolução, é sempre muito gostoso ver o ciclo fechando. Parabenizar também pelo trabalho, professor Douglas, pela orientação. E aqui, Carlo, eu separei algumas perguntas que talvez até sejam um pouco repetitivas em relação à qualificação, algumas perguntas que me ficaram, mas até no sentido de, enfim, se você for pensar em publicar o trabalho, se você tivesse a pretensão de transformar num artigo, acho que pode valer a pena considerar. E algumas perguntas que eu quero ouvir mesmo de você, mais um pouco a sua percepção do que propriamente uma questão de certo ou errado, tá? A primeira questão, de novo, está ligada ao objetivo do seu trabalho. Lá na página 15, página 16, você apresenta ao seu objetivo de algumas formas diferentes, digamos assim. Então, você começa dizendo que vai analisar a diminuição das reuniões multilaterais. E aí, depois, você diz que vai avaliar a tendência dos Estados Unidos como um provável fomentador da nova ordem mundial. A gente já chegou a falar disso, não acho que as coisas são excludentes, mas acho que talvez isso pudesse ficar mais claro desde o início, inclusive no seu título, já que esse foco aí talvez seja um foco importante também do seu trabalho. Uma segunda questão, e aí eu quero ouvir de você mesmo, envolve a seleção dos casos que você e dos documentos que você analisou. Você menciona ali na página 19, página 19, que a seleção de casos seguirá a modalidade fiscal case cujo objetivo é obter casos representativos. E aí, aqui no parágrafo de baixo, você fala que faz um recorte de objeto em acordos comerciais celebrados nos Estados Unidos, nos últimos quatro anos do mandato do Obama e depois do Trump. E diz que justifica-se a escolha dos casos como sendo ambos representativos para análise do fenômeno. Eu queria entender um pouco de você o quão representativo do todo isso é. Inclusive pensando em quantidade mesmo, o quanto isso significa do tudo. Essas duas perguntas são perguntas mais talvez de metodologia, de estruturação do trabalho. E outras três, uma é uma sugestão talvez para uma futura publicação que acho que vale a pena sempre e bom endereçar os frutos de um trabalho cuidadoso. a questão sobre essa notória diminuição das reuniões da OMC acho que valeria ainda que seja numa nota de rodapé evidenciar o que você está querendo dizer como notório então mudou de 100 para 1 ou de 100 para 50 o quão notório é talvez com um reforço de olhar mesmo para as reuniões que foram feitas ou eventualmente de alguma aproveitar algum estudo que já foi feito sobre isso e aí duas questões finais uma que eu achei super bem escrito o texto e gostei também de várias frases que você coloca e lá no final você fala do método chinês que assusta me pegou bem eu queria ouvir mais de você o porquê assusta tanto o método chinês o que é quais são essas características o que difere e por fim talvez mais uma uma reflexão e até considerando esses últimos comentários da professora Iris né sobre talvez o que vai acontecer a partir de 2021 com a nova presidência etc se existe um caminho só de ida né de multe ao bilateralismo do bi ao multilateralismo ou se é uma coisa de idas e vindas mesmo né se é uma tendência e quais talvez são as características desses movimentos assim né porque que em alguns momentos a gente vê o predomínio mais de uma de um sistema em outros momentos menos de outro queria ouvir um pouquinho mais de você possíveis não vou ter explicação para não ser não sermos tão ambiciosos mas alguns pitacos algumas hipóteses suas obrigada obrigada para o seu livro sempre suas considerações são maravilhosas me foram extremamente úteis na revisão do trabalho eu te agradeço muito e vamos começar pela primeira parte da sua da sua pergunta o que eu procurei limitar a culpa eu vou transferir em parte ao professor Douglas é que ele sempre dizia olha se você escrever tudo que você acha que precisa é muito provável que você não termine seu trabalho nunca porque cada vez que a gente faz uma frase você se lembra de duas outras né então essas limitações e eu agradeço muito ao Douglas por isso senão realmente eu estaria perdido a minha formação acadêmica é muito fraca né para poder entender essa abundância de orientação que eu recebi é o que eu vejo é o seguinte a sua colocação é muito válida muitas vezes os temas ficam não é que desamarrados eles ficam soltos pela limitação da gente tentar fazer algo que seja dentro do limite prático né a nossa ideia inclusive é terminar desta fase difícil acadêmica é transformar isso num livro certo onde esses temas poderão ser abordados com um pouco mais de amplitude de maneira que ele possa contribuir de alguma maneira a esse debate que está surgindo e que vai acompanhar eu lhe agradeço a sua observação e asseguro que ela vai ser levada com as outras que foram feitas em muita consideração numa fase mais ampla em que a gente pode inclusive ou fazer vários livros ou pelo menos fazer um livro um pouco mais amplo com relação a sua pergunta da quantidade de reuniões elas partiram praticamente de reuniões que aconteciam quase que mensalmente para zero se você pegar os últimos quatro anos por isso que eu acho que eu coloquei de uma maneira enfática que as reuniões deixaram de existir não houveram que a primeira coisa que se existe numa reunião da área de controvérsia certo ou da comissão de controvérsia é que haja coro e a partir do momento que a comissão deixou de ter coro porque os Estados Unidos não nomeou os seus membros foi uma redução drástica drástica quer dizer não houve nenhuma não dá nem para comparar quer dizer é qualquer coisa com nada certo então essa por essa razão que eu coloquei o drástica porque foi um drástica assim realmente drástica acabou não existe não faço reunião peguei a bola fui embora e não posso deixar os outros jogadores entrarem em campo porque não tem bola mais para jogar das suas sugestões que são excelentes certo bom vamos ver a primeira delas bom isso dá notória dimensão a segunda com relação ao susto chinês certo a China e aí o mestre Douglas sabe mais porque ele conhece mais da China do que qualquer um de nós olha eu estive na China eu te diria umas 50 vezes seja como conhecendo Taiwan primeiramente depois conhecendo Hong Kong depois representando o Brasil a terceira maior trading da China e fomos o maior importador de produtos chinês no Brasil durante muito tempo isso me deu uma pequena noção da maneira pela qual o chinês pensa você deve ter estudado alguns livros que o chinês ao contrário do ocidental ele pensa da seguinte maneira primeiro o coração né então se ele gosta da pessoa livre de relação segundo lugar a razão em terceiro lugar a lei ou seja dentro desta formatação mental chinesa que é muito interessante certo nós temos que entender o método operante do chinês certo como é que eu eu citei aí no trabalho quer dizer como é que eu faço um acordo em que as partes que eu não quero não entrem e as partes que eu quero sejam as mais destacadas eu não vou entrar novamente no trabalho mas você viu por lá que a esta linha de pensamento chinês ela é extremamente pragmática certo ela é essencialmente pragmática ela não se perde em teorias isso vale inclusive para os acordos eu vejo muita polêmica no Brasil de alinhamento ideológico do Brasil com os Estados Unidos ou com a China a China ela tem a intenção do poder isso é uma coisa clara certo ela busca o poder então só entrando um pouquinho nesse tema o que nós vimos por exemplo por parte da China primeiro o plano 2025 da China que é o domínio do comércio mundial através da logística ora a China tinha capacidade exportadora de capital ela se tem 1.2 trilhões de dólares de títulos americanos no caixa e a partir daí ela passou a se organizar para que dentro desse plano 2025 que é do próprio partido do mundo chinês ela teria o controle da logística mundial através da rota da seda que foi implementada a partir de um certo tempo o controle dos portos de escoamento dos produtos dos diversos países na África na América Latina na Europa e alguma coisa aqui nos Estados Unidos que depois foi barrado e você veja em termos exuberantes de prova a China controla através das suas empresas as duas entradas do canal do Panamá ora e sendo considerado apenas os fatos sem entrar na análise do projeto 2025 nós teríamos que nenhum produto no mundo assim exagerando o nenhum sempre é uma palavra burra mas assim a maioria dos produtos do mundo não poderiam ser comercializados se não fosse através de uma forma ou outra com aquecência chinesa porque eles teriam o domínio da logística essa habilidade essa competência e eu olha me ajoelho dentro da competência chinesa que por um lado me assusta lógico porque nós estaremos de alguma forma chegando a um ponto em que esse domínio será exercido que nem hoje a gente vê a participação dos veículos de comunicação etc então essa parte da cultura chinesa que me assusta ela é evolutiva no sentido imperial e que está no direito dela e lembremos o seguinte a China foi por milênios impossibilitada de exercer essa vontade seja pelos sofrimentos causados até na segunda guerra pela invasão que ela sofreu a maneira com que ela foi de alguma maneira estuprada dentro do seu território até os tempos digamos assim das grandes navegações os portugueses etc então a China pela primeira vez ela tem força para poder exercer isso certo e aí vem Confúcio certo quer dizer se você pegar as análises elas não deixam levar em conta o Confúcio mas uma parte do Confúcio certo essa essa competência chinesa de tirar extrair da filosofia do direito da economia aquilo que beneficia dentro desse plano de poder mundial é que me assusta certo essa a parte que eu quero deixar e por último a sua colocação é extremamente interessante certo eu continuo crer que não haverá nenhum processo excludente você tem toda a razão certo os acordos bilaterais não excluirão eu acho que eles conduzirão esse é o meu pensamento certo os acordos bilaterais conduzirão ao AMC e os acordos multilaterais a uma realidade mais próxima do que acontece menos declaração de boa intenção e mais direção naquilo que a gente sabe que é o real interessa aos Estados Unidos a defesa da propriedade intercultural perfeito e eu não quero entrar nesse tema porque isso vai ficar para depois certo o mundo se modifica de tal maneira que hoje você já não tem mais nações eu me lembro bem que quando eu era garoto a gente falava contra o imperialismo americano era parte da retórica na universidade certo e se a gente for falar hoje nós falaremos contra o imperialismo americano ou contra o imperialismo da Google ou da Microsoft que dominam a economia e exercem o seu poder além fronteiras certo eu acho que essas modificações que os Estados vão ter que se defender através dos seus governos com relação a essa nova forma de poder mundial que advém das grandes empresas multinacionais quero crer será um dos grandes debates na OMC voltando a sua pergunta de não certo o que a OMC tem que fazer se a OMC é formada por países né e não por empresas de que maneira esses países vão procurar estruturar a sua ordem econômica ou a nova ordem econômica como falou o Bush certo de maneira a proteger o seu território a sua nação a sua população etc ou vamos admitir uma nova ordem mundial a partir dos grupos econômicos estruturados em conjunto com alguns países acho que esse é o tema que a OMC vai ter que se debruçar e encontrar uma solução Obrigada Satisfeita Professora Aida Bom dia aqui nos Estados Unidos ainda estamos antes do nosso horário de almoço gostaria de agradecer o convite do professor Douglas é um prazer poder participar agora da avaliação final então do trabalho do aluno Carlo Barbieri já tive a oportunidade de participar da banca de qualificação e está sendo um prazer participar agora da banca final de avaliação do trabalho Carlo foi foi bastante interessante a leitura do teu trabalho o tema é bastante atual para mim que vivo também nos Estados Unidos aprendi bastante com relação a essa mudança de cenário de se pensar no mundo globalizado com esses blocos comerciais a questão do multilateralismo e essa nova visão não tão nova assim mas essa nova tendência então de se buscar acordos entre dois países e não mais via blocos econômicos ficou claro para mim também eu também tinha algumas perguntas a mais mas com a tua apresentação também algumas delas foram respondidas e primeiro eu queria fazer alguns comentários com relação ao trabalho propriamente dito porque nós todos sabemos que quando nós escrevemos um trabalho longo dessa forma se lê se lê ler relê e muitas vezes não se vê determinadas coisas porque de tanto ler a gente já não enxerga mais aquilo que a gente está escrevendo é muito comum então algumas coisinhas acabam passando e aquele que não participou da construção do trabalho às vezes enxerga algumas coisas a mais que participaram diretamente e não não veio e é comum isso isso acontece sempre então teria algumas algumas coisinhas poucas que eu verifiquei podem ter mais mas de minha parte foi o que eu consegui identificar primeira coisa que eu aí uma sugestão nós temos o parágrafo primeiro da página 20 em que tu começas o teu segundo capítulo pós-globalização o mundo em transformação eu só mudaria o tempo verbal aqui para um tempo presente porque aqui realmente tu já começas a tua pesquisa propriamente dita como tu colocaste aqui como dito a globalização será o cenário sobre o qual se debruça essa pesquisa não a globalização é porque a pesquisa enfim já foi realizada é uma sugestão né desse primeiro primeiro parágrafo aqui depois eu notei em algumas partes do teu trabalho isso que eu vou comentar mas mais precisamente página 62 em que deixa eu chegar lá aqui só um pouquinho tá sei seria o item 1 em que tu começas o sentimento nacionalista ganha força no tecido social tá neste início aqui que tu começas em 1980 observar pontuamente a classe média americana e aí tu trazes né alguns dados aqui seria muito importante tu colocares a fonte de onde tu tiraste essa informação eu notei no teu trabalho alguns outros pontos eu não cheguei a efetivamente pincelar mais mas numa dissertação de mestrado é muito importante mesmo que sejam coisas publicamente conhecidas entendeu que de um modo geral a gente tenha conhecimento mas academicamente é importante que nós coloquemos qual é a fonte onde onde tu buscaste essa informação tá então aqui seria importante colocar isso depois página 63 deixa eu ver aqui coloquei aqui pra ti seria tu colocaste já no século 21 os Estados Unidos buscou aqui o correto pelo menos no meu entendimento seria buscaram né porque nós estamos contratando os Estados Unidos e não como o país né o país seria mais essa 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 questão e depois na página 64 aqui erro de digitação somente tu tens dois artigos ó no segundo seria o primeiro parágrafo da página 64 observa-se então uma luta que visa o o domínio de uma nova revolução tecnológica errinho de de digitação é só deletar esse essa questão aqui é o trabalho está bastante bem escrito foram bem poucas questões assim que eu consegui vislumbrar e aí agora eu teria também algumas perguntas né com relação ao tema bastante interessante primeiro uma colocação pela pela leitura do teu trabalho então pra mim ficou muito claro né de que esses blocos comerciais que começaram a se organizar no passado e que tiveram assim pelo menos do meu ponto de vista essa questão de que os países se uniram pra formarem blocos mais fortes mas ao mesmo tempo eles foram obrigados a abrir mão de uma certa soberania exatamente em prol de um bloco econômico né eles estão de um de um certo modo retrocedendo e trazendo pra si novamente uma soberania maior né buscando o retorno da sua soberania em prol dessas questões mais bilaterais enfim em que há um interesse normalmente um interesse bastante grande do país mais forte né em relação a esse país mais fraco pelo menos essa foi assim a grande questão que pra mim ficou clara com o teu trabalho dentro dessa dessa ideia então desse bilateralismo como essa nova tendência mundial eu te perguntaria o seguinte se na tua visão essa questão do bilateralismo ela é mais arriscada para os países mais fracos se eles estão se eles estão com um risco maior nesse modelo bilateral do que nesses blocos econômicos depois já respondeste essa questão que eu tinha pensado aqui realmente se tu pensas que o Biden vai permanecer nesse caminho do bilateralismo ou vai tentar de alguma forma voltar ao multilateralismo mas tu já me respondeste já respondeste pra nós acho que nós todos ficamos com essa imagem como será então essa nova esse novo modelo americano a partir de janeiro e aí a outra pergunta que eu teria pra ti seria o seguinte se tu pensas que com a crise a pandemia agora de 2020 se é possível afirmar que os Estados Unidos irão tomar medidas mais drásticas para para não depender da produção de produtos essenciais que estão nas mãos de outros países qual é a tua visão em relação a isso então essas seriam então as minhas perguntas e as minhas considerações muito obrigado professor aí extremamente procedente as suas colocações eu vou me comprometer a revisar o texto nesses pontos que foram bem observados de tal maneira que eu possa ter o trabalho final com elas as observações inseridas são totalmente procedentes como elas são as suas questões elas são assim um desafio porque realmente a grande questão da Europa particularmente que eu acho que é o maior exemplo que nós temos de diferença entre globalização e globalismo quer dizer se a gente levar um pouco a terminologia um pouco mais a fundo o globalismo de um Estado único eu acho que é o que está fazendo com que as nações de alguma maneira falam vamos parar por aí certo porque a Europa começou na globalização ela fez a união dos países etc mas ela quer chegar a um Estado único certo ou pelo menos aqueles que estão assim com a maior cabeça dentro da direção da União Europeia eles querem chegar a um Estado único como já tem a moeda única já tem um parlamento sem grandes poderes ainda etc então eu acho que as nações europeias em geral que se apaixonaram pela ideia da globalização pelos acordos regionais certo pelo acordo regional particularmente da União Europeia que trouxe benefícios fantásticos para cada um dos países agora como tudo na vida tem um limite tem um momento em que como a gente tem no casamento certo a gente cede sete sete chega e mora e fala peraí eu quero preservar o meu espaço eu quero preservar o meu horário de lazer eu quero sair com meus amigos ou com as minhas amigas à noite e assim sucessivamente certo isso tudo é um conceito humano e a Europa tem fortes tradições culturais de cada país é o centro do mundo em matéria de diferenças de língua de cultura de histórias e assim sucessivamente então eu quero crer que a nível da União Europeia essa resistência que surge é a partir justamente dessa cultura eu quero preservar isso a gente vê não só a nível europeia se você pega dentro da Espanha por exemplo os grupos básicos que se insurgem contra a tentativa de haver um Estado espanhol único e fala peraí minha cultura vai ser preservada isso em termos econômicos é mais forte ainda e aí os interesses são divergentes você vê por exemplo a Alemanha que tem um crescimento demográfico declinante por limitações de nascimento de crianças etc ela precisava de uma entrada de uma mão de obra para poder dar continuidade ao próprio bem-estar da população alemã então para ela a abertura para a imigração síria foi assim uma necessidade de sobrevivência já para a Inglaterra que tinha dado durante o processo de descolonização o direito de ter cidadania inglesa para todas as suas ex-colônias esse processo imigratório agora recente acabou desfigurando a capacidade econômica da Inglaterra de preservar a qualidade dos que já moravam lá não precisa de injeção de mão de obra então essas diferenças entre a necessidade de cada país é que vai fazendo com que surja dentro desses acordos regionais desses blocos digamos assim a necessidade de fazer um rearranjo a sua colocação sobre o país mais fraco e o país mais forte é muito bem colocado certo porque normalmente no acordo bilateral o país mais fraco tem mais a ceder o país mais forte tem mais a cobrar ora isso é justamente o exemplo que eu acho que vai ter que ser seguido para o OMC no sentido de que maneira dentro de um processo de revitalização da globalização do multilateralismo eu consigo de alguma forma fortalecer os países mais fracos e o fortalecimento vai sair dos acordos bilaterais dos países mais fracos com outros países então se os Estados Unidos e o Brasil nós temos um poder maior dos Estados Unidos entre o Brasil e Angola nós temos um poder maior do Brasil certo então essa coisa linda essa mescla esse desafio de uma montagem econômica mais assim digamos justa eu acho que vai ser o grande grande desafio dessa nova realidade que como nós temos cansado de dizer lá não é excludente multilateralismo ao contrário é a formatação é a nova maneira da gente ver essa situação em relação a sua última colocação da pandemia eu acho que não só os Estados Unidos eu acho que eu tenho participado de algumas reuniões com a um embaixador da União Europeia e no Brasil certo e eu tenho visto o seguinte a União Europeia também está preocupada com isso certo porque quando você chega a um ponto que uma pandemia você precisa comprar uma máscara e a venda dessa máscara está submetida a um acordo em prévio político né eu não posso deixar que toda a minha sobrevivência num produto simples como é uma máscara estejam submetidos a uma outra nação o Estados Unidos com seu poder econômico e com a rápida decisão de transformar isso num problema de segurança nacional fez com que fosse invocado você lembra a legislação de segurança nacional e até as unidades militares passaram a produzir esses itens todos e com isso o Estados Unidos se aliviou dessa pressão força essa que a Europa não teve por outro lado os Estados Unidos quer dizer com essa injeção de capital toda que nós tivemos durante a pandemia foram 7 trilhões de dólares até há pouco tempo deverão chegar a quase 8 ou 9 trilhões isso do governo federal sem contar os estaduais os municipais os condados você vive aqui sabe disso então os Estados Unidos se a Europa toda reagiu em 8% no terceiro trimestre os Estados Unidos reagiu em 33% então ele vai ter capacidade econômica vai ter uma situação privilegiada em termos de economia interna para retomar o crescimento muito rapidamente a perspectiva que eu estava analisando ontem os dados da perspectiva para o ano que vem em termos de Europa Estados Unidos Brasil etc a gente vê que os Estados Unidos vão pular na frente assim enormemente e poderá ser um grande baluarte da retomada do crescimento mundial e nisso logicamente poderá alinhavar certas formas de tornar o seu país novamente fornecedor de produtos industriais para reequilibrar esse oligopólio da indústria chinesa que acabou de alguma forma com muita habilidade com muita competência dominando os produtos de todas as formas no mundo fazendo com que a Microsoft falasse bom se não reabria com a China comprar o produto lá vou ter que pelo menos dobrar o preço do meu telefone celular isso é uma questão interna que vocês devem ter lido nas análises da própria empresa certo que vocês foram ao público né mas é uma situação complicada certo aqueles clusters que a gente falava na época da minha faculdade de economia que seriam úteis e esta especialização de nações que marcaram a primeira fase do globalismo como você colocou muito bem professora tem que ser reestudado ela não pode colocar em risco a independência do sistema produtivo das nações como um todo ok muito obrigada estou satisfeita com as respostas ok bom obrigado Carlos pela apresentação professoras pelos questionamentos de observações agora para aqueles que estão aqui participando a banca ela vai se retirar dessa sala virtual e nós vamos para uma outra sala virtual que eu já passei o link para as professoras para que a gente possa fazer as deliberações e aí vocês fiquem aqui com o Carlos podem fazer perguntas para ele fazerem aí as considerações que vocês acharem importantes sobre o trabalho dele e a gente volta assim que nós terminarmos a deliberação tá então eu vejo vocês lá na sala professoras até já vamos botar vamos botar o pessoal aqui para para ligar a câmera os convidados então todo mundo vai ter a chance tem tem alguém que está usando seu nome aí é porque eu distribuí aquela senha distribui o link direto né é que tinha dois links tinha um que era público e um que era seu acho que você deve ter distribuído os dois só tem tem colega do mestrado aqui também pronto vamos ver aqui quem é que está pronto agora o pessoal já pode ligar a câmera vamos aguardar os membros da banca retomarem tá todo mundo sem câmera Luiz Filho tá aí nosso colega Luiz aí todo mundo esse é bom caro parabéns acidente de apresentação é mesmo a data de nascimento mas é para o pai sério que é mesmo a data de nascimento lógico que não porque o pai não sabe a data de nascimento tudo bem tudo bem quanto mais a gente vai ficando velho mais a gente vai ficando tenso esses desafios aí são são bons para o jovem que está todo todo preparado para essas coisas a gente fica um pouco mais ansiedade ansiedade mas tudo é controlável mas acho que vamos ver agora que nem você está esperando o resultado do júri vai ser condenado vai ser vai cumprir e isso acho que comparação foi é puxa vida bom você já é professor há muitos anos aliás há muitas décadas você mesmo citou aí quando você estava respondendo algumas perguntas é um celular outro ali que está tocando já pronto o Thaís já foi atender mas muito bom excelente o resultado acho que todo mundo já sabe se não esse pessoal da banca é tudo maluco essa foi sabe qual é a grande desvantagem da banca Flávio é que normalmente eles tem menos conhecimento do que você do que você vai falar certo então é isso aí tá certo bom quem é que vai ter mais conhecimento que você nesse campo rapaz puxa não mas parabéns beleza você é como você mesmo falou quer dizer nessa jovem idade ainda voltar para uma universidade para mais um título puxa você é incrível não sei como é que você arranja tempo para tanta coisa eu já falei isso para você e te parabenizo muito tem inveja inveja é boazinha não se preocupe mas é invejável a sua capacidade de trabalho a sua capacidade de fazer tanta coisa ao mesmo tempo obrigado obrigado eu vou complementar isso Barbier tudo bem tudo bom parabéns antecipadamente meu cara obrigado eu estava me lembrando hoje da palestra da fundação Jesus me convidou do sábado em que o tema a gente levou quase uma hora e 15 para expor e com meia hora e que foi excelente os alunos adoraram Gilberto eu quando eu tinha colaboradores nas empresas por aí a gente tinha alguns deles que eles se promoviam antes da gente promovê-los você é o tipo desse sujeito que já é mestre antes mesmo de defender uma tese dessa meu cara então a palestra que você nos premiou no sábado os alunos simplesmente adoraram então complementando aqui o colega Musa sem dúvida nenhuma é apenas um ritual esse que nós estamos vendo hoje porque você já é mestre muitíssimo mais das informações que você está colocando tudo aí então eu só tenho que parabenizá-lo e agradecer até pelas suas participações em nossas aulas aí que a gente tem visto tem enriquecido bastante com certeza que vai ser vai contribuir muito com o seu material agora e quem sabe se transforme em um livro e a gente terá o prazer de contar na praça muito obrigado vindo do mestre da Getúlio Vargas isso vale duas vezes e sigo bom seguimos aí com o nosso trabalho contigo James que bom ter você aí o James é o nosso é o nosso líder intelectual intelectual no curso de mestrado desculpa minha internet está lenta obrigado pelo espaço parabéns pela apresentação foi muito segura tema certamente é de seu amplo domínio domínio econômico que eu achei muito interessante é a forma como foi apresentada como uma convênia a gente aqui pôs grata oportunidade de desfrutar da sua experiência sobre o tema então parabéns certamente o resultado vai ser muito proveitoso e exitoso muito obrigado o banca retornou bom estamos estamos de volta aqui acho que todos não um minutinho vamos só aguardar para o senhor aí bom carlo nós fizemos a deliberação e a sua dissertação ela foi aprovada há uma recomendação para a publicação desde que sejam feitos os ajustes que a banca apontou tá certo então essa é a essa é a recomendação que a gente que a gente faz bom para para finalizar aí eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter tido essa interação com você eu acho que a nossa o trabalho que foi desenvolvido ele ele chegou a bom termo né com a com essa defesa né com o produto que foi a que é a sua dissertação né eu tava comentando lá com as professores que é um é uma é um tema que me é muito caro né a a questão da da globalização e relações internacionais e também direito internacional mais especificamente né essa questão dos regimes internacionais né e que eu tenho eu tenho defendido bastante de que eventualmente os regimes internacionais como eles querem englobar muita coisa eles não colocam quase nada e aí então mas por outro lado você tem a a outra o outro lado que é uma uma um sistema de estados né que estão numa estrutura que é anárquica né ou seja cada um vai buscar o seu próprio interesse então fica aquela coisa do poderoso contra o o o mais fraco então eu tenho eu tenho defendido ali até uma a chamada via média do direito não do direito internacional ou do direito nacional mas o direito transnacional como algo que que consiga captar aquilo que eventualmente no internacional ou no local a gente não consegue captar né então foi realmente um um grande prazer ter trabalhado com você né nessa nessa fase da tua carreira acadêmica e agradecer também as professoras Olivia Iris e Ida né pela pela leitura atenta do trabalho né e nos ajudarem tanto aí a captar coisas que eventualmente nós que estamos envolvidos não conseguimos mas que faz com que o seu trabalho cada vez mais ganhe robustez com a grande ajuda que elas nos prestaram nesse ponto tá então parabéns sinta-se sinta-se abraçado e sucesso na sua na sua carreira acadêmica daqui pra frente obrigado eu quero deixar claro que eu devo 90% da se não sem a orientação do professor Douglas por esse trabalho espero que tenha contribuído pro conhecimento não só dos meus colegas como da banca e pretendo continuar produzindo nessa mesma linha que eu acho um tema extremamente momentoso no momento se eu se eu entendi vou pegar essas recomendações pra poder reformatar a parte final da tese e depois vocês me falam se isso isso diz que há aprovação ou a reprovação pra que a gente possa realmente poder estar com essa esse novo caminho na ordem acadêmica ok bom parabéns então e como presidente da banca eu dou por encerrada então essa nossa sessão obrigado obrigada parabéns pro mais novo mestre exatamente parabéns carlos muito obrigada parabéns carlos na verdade eu chamo de barbiere então parabéns barbiere pela conquista e obrigado por ter escolhido a ambra nos últimos anos ao longo dessa jornada até esse dia de hoje parabéns obrigado a ambra por tudo um abraço um abraço parabéns parabéns tchau 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 tchau